Bom, vamos lá para mais um vídeo aí, hoje eu vou fazer um licor de morango Eu tenho aqui um litro de destilado, vou fazer um litro só para vocês, para tentar explicar bem como funciona Bem simples, não tem muito mistério, então aqui é o seguinte, é um litro de destilado E aqui eu compusei duas caixinhas de morango, achei um morango aqui a dois reais a caixinha O morango está bem bacana, eu aproveitei a caixa toda, está tudo bem bonito Então eu uso para cada meio litro, eu uso uma caixinha daquela de morango Então aqui tem um litro, são duas caixas de morango O que eu vou fazer aqui é bem simples, é só pegar os moranguinhos aqui e jogar aí dentro Colocar eles todos aqui dentro, eu vou botar todos os morangos aqui Esse meu destilado aqui, ele está 55, tá? A BV Então eu vou deixar o morango pegar cor e sabor muito rápido Então eu vou deixar ele aqui uma semana, tá? Se você não destila e quer fazer o licor, vai fazer com uma vodka aí, tá? A 40, né? Grau alcoólico, então você pode deixar um pouquinho de mais tempo Você pode deixar uns 10 dias Que o álcool tendo um teor menor de álcool, né? Vai puxar a cor e o sabor um pouco mais lentamente, né? Então como esse aqui está 55, eu vou pegar ele e vou colocar ele todo e vai ficar uma semana, tá? Então lembra, eu passo a receita lá na descrição Mas é simples, é uma caixinha a cada meio litro que você colocar, tá? Eu coloquei tudo aqui, praticamente tudo, tá? Botei o morango todo, ficou só... Vou botar também esse pedacinho aqui O morango está tão bonito Então está aí, ó Tá? Vou tampar aqui Tampei esse vasilho aqui Vai ficar aqui durante 7 dias Então daqui a 7 dias eu volto para terminar aqui o processo aqui do nosso licor de morango Tá bom? Caso da vodka, se usar uma vodka 40, pode deixar uns 10 dias Você vai ver aí que ele vai puxar bem rápido essa cor e o sabor do morango, tá bom? Até a próxima aí Bom, turma, está aí Aproximadamente aí 7 dias, 7 dias e meio Está em fusão, a 55 Se você tem uma vodka aí, uma outra bebida com um ABV menor de 40 Você pode deixar uns 10 dias Aqui os morangos já estão bem esbranquiçados Já saiu... Acredito que já saiu tudo que tinha que ser extraído aí para o destilado Está bem vermelhinho Eu vou fazer agora... Vou coar, né? Vou retirar o primeiro morango com a peneira E depois eu vou passar num filtro de papel Vou fazer aqui a... Tirar primeiro o morango Então eu já vou fazer um... Já volto aí Mostrando aí como eu vou fazer Eu botei numa peneira E estou aqui dando uma apertadinha aqui com a colher, né? Para espremer o morango E já desceu ali Todo... O destilado E eu vou deixar escorrer um pouquinho aqui Deixar escorrer aqui Para sair o máximo possível aqui do... Do morango Pode ver que o morango está bem branco Já saiu bastante coisa dele E aí agora eu vou... Passar para um filtro de papel Também volto aqui mostrando... Então está aí, gente Esse é o segundo processo, né? Estou usando aqui um filtro de papel Coloquei aqui num funilzinho Eu vou coar É um pouco... É um pouco lento Por conta de eu estar usando aqui um funil, né? Eu não achei aquele meu... Meu coador Mas eu não... Muita gente gosta de deixar do jeito que está Fica uns pedacinhos de morango no licor Eu gosto de coar bem Então eu vou fazer esse processo aqui Vou coar todo esse... Esse... Aguardente aqui que ficou... Infusionado no morango E depois, assim que eu terminar, eu volto Vou mostrar para você aqui a mistura aqui da cauda Aqui para finalizar o... Então, gente Aí, ó Eu coei, tá? É... Fiz com... Estava fazendo com filtro de papel Mas estava demorando bastante Então eu recorri ao coador de pano da vovó Tem aproximadamente aqui... É... 900 ml de... No caso aqui foi o rum, tá? O rum que eu tinha aqui A 55 Eu vou colocar a mesma quantidade Da cauda pérola A cauda pérola Lá aí no canal Tem como fazer ela É... Eu já deixei esse vídeo aí da cauda pérola aí pronta Para a gente poder encurtar sempre os nossos vídeos, né? Eu fiz um licor de abacaxi Agora eu estou fazendo isso de morango Então a base é a mesma Então o que eu vou fazer? Mesma quantidade 900 ml de destilado Eu vou colocar 900 ml da cauda pérola que está aqui Vou misturar tudo 900 ml de cauda pérola Dá uma mexidinha Com essa cor aí, ó O bacana é que não vai nenhum corante Nenhum aromatizante Tá? É tudo extraído da própria fruta O mais natural possível Aí o morango Quando está na estação Pelo menos aqui no Rio A gente consegue encontrar ele Até a 1 real a caixinha Então eu acho que vale bastante a pena Você pode fazer aí com a vodka Se você não for um destilador Você pode fazer com a vodka aí Para fazer em casa Eu vou aqui Ele tem que ficar descansando Depois disso aqui Durante uns 6 dias, tá? Mas eu vou Colocar no copinho aqui Para provar E também finalizar aí o vídeo Do licor Então eu vou Colocar no copo aqui E já volto para mostrar aí para vocês Então tá aí O licor de morango Duas garrafinhas 700 ml Mais um pouquinho aqui Mais essa tacinha A cor Vai ficar aí descansando aí Mais uns 6 dias Para depois degustar Vou provar aqui Para Vou dar um feedback aí Para a turma aí Muito bom, gente Eu recomendo aí Quem puder fazer Pode fazer sem medo Ok? Quem gostou aí Do nosso Mais esse vídeo aí Curte lá E se inscreve Que é de graça Um abraço a todos aí Até o próximo vídeo E aí E aí E aí Obrigado.